Fala galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Molas, você está no meu canal e esse é o Ark Van da Manobra. Hoje estamos aqui no Butan Klan, olha como está o Butan Klan, todinho para mim, só eu vou andar aqui hoje, o tempo está meio feio, meio nublado, mas vamos tentar arquivar uma manobra aí hoje. Pensei em arquivar hoje a manobra Noli Frontside Smith, que é uma manobra que eu aprendi meio que do nada, e faz muito tempo que eu não ando de skate, então não sei quanto tempo vou demorar para acertar, mas como vocês sabem, como vocês viram no vídeo anterior, eu preciso acertar três vezes seguidas a mesma manobra para poder colocá-la no meu arquivo e ter ela para sempre para mim, que é essa a ideia de poder formar um arquivo pessoal das manobras que eu sei, que eu já acertei um dia, que eu quero acertar, que eu estou pensando se dá para dar, se não dá. Então é isso aí, desculpa a timidez aí, hoje eu estou sozinho, sem meu irmão, então aquela validada não vai rolar, eu vou ter que acertar perfeito mesmo, e é isso aí, espero que vocês curtam, se inscrevam no canal, para dar uma força aí, canal pequeno, sabe como é que é, de skate e tal, várias outras coisas aí que pretendo fazer no canal, então curtam o vídeo aí. Estou meio ofegante porque eu subi uma escadinha, né, e sabe como é que eu estou, gordinho, você pode ver aí, quem me conhece sabe que na época do corre mesmo do skate, era um pouquinho mais fitness, agora estamos aí com uma pancinha e vamos tentar resolver aí duas coisas, a pança e andar de skate, certo? Vou mandar um salve para o meu amigo Damascena, Damo, estou andando de skate, negão, né, é o nosso desafio aí, estou andando de skate. Valeu pessoal, então se inscrevam aí, curtam e bora para o vídeo. Ah, e só um detalhe galera, antes de começar a manobrar, vou dar um vídeo aí para vocês verem como é que surgiu essa história de arquivar a manobra, beleza? Fiquem aí, que não saiam daí. E aí, salve, firmeza? E aí, beleza? Só alegria? Mano, você não sabe a manobra que eu aprendi. Qual que foi? Eu aprendi flip. Flip? Mas você aprendeu ou você acertou? É, eu acho que eu aprendi. Então, manda três seguidas para mim. Tá bom então, vou mandar. Dáam. Dáam. E aí? Vamos lá. Uhul! Segundo. Tá osso, hein? Dá uma agulha de leve. Tá gostando? Então bora. Bora acertar. Agora, hein? BAM! Amulek! E é isso aí galerinha, esse foi mais um Arquivando a Manobra, desde já muito obrigado a todos E cara, não tá sendo fácil andar de skate, filmar esses vídeos pro canal é uma forma que eu comprei de me forçar a andar de skate realmente Porque a vida de trabalho aí não tá fácil, mas então aí, vou colocar todas as tentativas aí no vídeo É, vocês viram né, todas as tentativas aí no vídeo, corta, 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 corta Se vocês puderam ver, todas as tentativas e os acertos estão aí Então, se inscrevam aí no canal, não se esquecem de dar o like lá e coloquem as manobras que vocês gostariam de ver nos comentários Como um desafio pra mim né, que manobra será que mola certo? Vamos ver, coloquem nos comentários aí, eu vou fazer um vídeo sobre essas manobras, beleza? Valeu pessoal, obrigado!